Abre aqui o portão para o senhor Vamos mostrar o senhor aqui como é que está Essa é a minha cachorrinha Não morde ele não Aqui as telhas que eu vou colocar em cima da laje, não sei se o senhor está vendo Vendo Então aqui a gente vai colocar na laje Para de filtração Não, ela não morde não Posso ficar tranquilo que ela não morde não Brinca com o moço, queira Brinca com o moço Fala com ele Já não, ela não morde não, você pode ficar tranquilo Se eu entro aqui Entra o ensaio da minha casa e ninguém Ninguém é mordido Essa escada aqui está tudo de qualquer maneira Queria que o senhor também embolsasse esse muro aqui Está vendo Embolsasse esse muro aqui Um chapisco forte Depois embolsasse Com um embolso bem forte Por causa de chuva Aqui está vendo Está saindo tudo Os tijolos estão se desfazendo todinho Hoje está ventando a beça Aqui o senhor está vendo como está Tudo desburacado Não, pode deixar que eu Faço trabalho bacana e barato para você Não, mas eu... Tudo bem, mas me indicaram o senhor O senhor falou que o senhor é barateiro mesmo Que hoje Mão de obra está complicado Aqui, está vendo E você tem uma piscina também, né Vai botar Basilejo na piscina Não, vou colocar sim Então, isso que eu quero ver que o senhor Queria que o senhor me disse para mim E colocasse Assim, um valor Um valor acessível para mim também Porque eu vou fazer bastante coisa Não, pode ficar tranquilo Ficar tranquilo que eu... Eu vou fazer um trabalho bacana e barato Não, está bom Obrigado Tá Pô Vamos lá tomar um cafezinho Ah A cachorrinha brincando aí com o senhor Oi, cachorrinha Oi Cachorrinha É muito engraçadinha Ela não morde ninguém Como é que eu... Tomar um cafezinho Minha esposa não está aí não Ela... Ela foi fazer o cabelo com... Com o amigo dela Mas daqui a pouco ela já está chegando aí Vamos tomar um cafezinho? Não sei Vamos lá Então vamos lá Vamos abrir aqui a porta aqui Pode entrar de chinelo mesmo Entra de chinelo mesmo Então Fica ali Que eu vou lá contigo Você está muito desconfiado Ele é gay Eu falei para você que ele é gay A gente estava deitado vendo o filme Você é muito desconfiado Você tem que confiar mais em mim Na tua esposa Por isso que você vai acabar me perdendo Tchau Se inscreve no canal